Queridos, este é o quinto vídeo da série Mônadas e nesse vídeo nós vamos falar sobre a iniciação abrahâmica. Então, sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. A iniciação abrahâmica é aquela que você deve buscar caso pretenda evoluir nessa vida e tem a ver com a história que o Antigo Testamento relata sobre Abraão, um homem que queria desesperadamente um filho. Ele e a sua mulher tinham algo como 80 ou 90 anos, quando Deus o abençoou com um filho, que recebeu o nome de Isaac. Com o nascimento do filho, Abraão começou a passar todo o tempo com Isaac, esquecendo-se de Deus. Essa situação perdurou por um tempo bastante longo, até que, finalmente, um momento de silêncio. Deus falou a Abraão com voz imperiosa, dizendo-lhe que teria de sacrificar o seu único filho em um holocausto. Abraão disse, o quê? O meu único filho? E Deus lhe respondeu, você ouviu a minha ordem, obedeça-me. Abraão viveu um total conflito durante três dias, mas finalmente decidiu que Deus tinha precedência sobre o seu filho. Então, levou Isaac ao altar sobre a montanha, pegou uma faca e estava prestes a desferir o golpe mortal no menino. Quando um anjo apareceu, segurou-lhe o braço e disse, não estendas a mão contra o menino, não faças-lhe nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois tu não me recusaste o teu único filho. E refletindo sobre tudo isso, qual é o significado espiritual dessa história? O que é que você se precisa colocar sobre o altar de Deus? O que é que você põe à frente de Deus e do caminho espiritual? Algumas das possibilidades são um filho, um relacionamento, drogas, álcool, açúcar, cigarro, comida, sexo, poder, fama, dinheiro, coisas materiais, segurança e por aí a fora. E para ser capaz de superar a quarta iniciação, você precisa renunciar a tudo o que não faz parte do propósito da alma. E isso significa abrir mão totalmente dos apegos e vícios. Agora uma pergunta, você não está adorando falsos deuses? E se você pretende acelerar o seu crescimento espiritual, você precisa colocá-lo sobre o altar de Deus. Muitas dessas coisas ainda permanecerão na sua vida, mas então estarão nos devidos lugares. Trilhar o caminho espiritual significa viver neste mundo, mas não ser deste mundo. E também podemos chamar por isso, de desapego envolvido. E a visão da alma sobre a autoestima é, se você não ama o seu próprio eu, não é possível ter um relacionamento amoroso sadio com outra pessoa. E o ideal é que você ame a sua criança interior, sentindo e recebendo o amor de Deus. Se isso não é afirmado de antemão, você acaba buscando o amor, valor, aprovação e aceitação em outra pessoa. E a visão da alma sobre a felicidade nos relacionamentos é que a felicidade é um estado mental, não o estado de um relacionamento romântico. E é preciso entender a felicidade como algo que você tem todo o tempo, independente daquilo que o seu parceiro faz. Você não deve jogar a responsabilidade da própria felicidade sobre os ombros do parceiro. Isso é responsabilidade de cada um. E essa lição está relacionada com o fato de você ter preferências ou apegos acerca daquilo que o parceiro faz. E se você tem preferências, você pode ser feliz independentemente de tudo. Mas, se tem apegos, às vezes se sentirá como um perdedor. E para a alma, só existe um tipo de amor. O amor incondicional. Segundo ponto de vista da alma, jamais é aceitável agredir o parceiro. Você não deve esquecer nunca que o parceiro, na verdade, é Deus que o visita em forma física. Agredir o parceiro ou qualquer pessoa é agredir a Deus e, portanto, a si mesmo. Você pode ser honesto e partilhar seus sentimentos, desde que partilhe de uma forma amorosa e respeitosa. O parceiro merece respeito, ainda que o seu comportamento não o mereça. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho e coloque a opção Todas para você ficar por dentro de todas as novidades. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por apoiar. Gratidão por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Gratidão.